Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Sejam bem-vindos a mais uma gameplay do game WWE 2K Battleground E bom galera, hoje eu vou pra um desafio maior Que desafio é esse, Zezo? Hoje eu vou fazer uma gântula, isso mesmo Quero testar como que é essa gântula, falaram que é bem legal Eu vou ver como eu me saio, né? Enfrentando vários adversários diferentes Isso pode ser bom Vamos lá, ó Pra essa luta, eu vou pegar o Range Orton Porque eu ainda não escolhi o Range Orton E o Range Orton é foda, né cara? Deixa eu ver aqui as configurações, ó É, ok Isso aqui de boa, mas ó Dá pra mim escolher o número de gente na gântula Tem 6, tem 5, tem 4 E aí, eu enfrento quantos? É, contando comigo, seria 5, né? Então eu acho que o Starter é eu lutar contra 4 Algum dia eu posso fazer com 6, um desafio, tá ligado? 6 Superstars diferentes Mas hoje eu vou botar contra 4, no médio mesmo E vamos ver como é o meu ensaio nessa gântula, né? Provavelmente vai ser um pouquinho longo, mas Vou tentar ser bom aí com o Range Orton O Range Orton é zica, meu irmão O Range Orton é resistente O Range Orton tem que mostrar serviço Mas vamos que vamos Cara, o pior É que eu não sei se aí vai cansar Igual é no... No 2K não tinha gântula, né? Pelo que eu me lembro Ou teve no último Como é que eu não joguei o 2K20, né? Jogou horroroso Mas lá, os que eu jogava até o 19 Não tinha gântula Aí você vê a entrada do Range Orton Baneira, né? É, entradinhas simples as deles Mas podia ter pelo menos Uma temmissongzinha ali de leve Vamos ver como que é AJ Styles, hein? Eita, nós Logo AJ Styles de cara Toma 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 Eita, desviou Filha da mãe Nossa Cara, eu tenho que acabar com esses caras rápido Se eu demorar aqui Eu posso cansar um lutador Nossa, olha AJ Styles Que isso, rapaz? Socorro Ah, vai sair do ring, né? Então pega a marreta biônica Vamos ver Toma Toma esse dropkick Aqui é o Range Orton Você vai apanhar de marretinha agora Toma, spin kick Pega a marretinha Dá nele É legal que ela faz um barulhinho, né? Peguei, peguei Botou lá em cima Que que é isso? Oh, louco Que isso? Superman? Rapaz Olha o Orton Toma 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 Toma, rapaz Toma Vai Orton Botou nos ombros All finisher All finisher Girou Toma Agora já era Vai pra contar aí Vamos lá, vamos lá Conta Vai juiz, vai juiz Nossa, que demora pra contar um, hein? Que que é isso? Que demora, cara? Aí foi fácil Nossa Tem umas coisas que eu quero aprender a fazer também, cara Eles fazem uns bagulho louco aí, ó Ai Nossa Que move sexy esse doidinho, hein? Tensa Toma 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 Joga ele, joga ele Peguei, peguei Suplex Boa Subiu Lá vai Orton Salta nele Boa, moleque Fogo Acaba Acaba com esse Filha da mãe Cadê a Wendy, hein? Cadê a Wendy? Ai, ai Meu Deus Que isso? Styles Clash Meu Deus do céu Levanta, levanta EJ Levanta EJ PlayJ não, né? Levanta Orton Nossa, ele tá desviando tudo, cara Meu Deus Ai, meu Deus Que isso? Nossa Cara, eu tô levando uma surra Socorro Sai fora Olha, ele tá desviando Ele tá muito bom, meu Deus Não vou ganhar essa gântula, não Vou perder na primeira Pelo que eu tô vendo aqui Ó Dá pra ganhar Opa, desviei Boa Toma Dá pra ganhar Ah, mas Que droga Eu tava com o Fischer do lado O Fischer sumiu German Suplex Ai, ai, ai O que eu faço? O que eu faço, amigos? Me ajudem Nossa Socorro Me ajudem, amigos Me ajudem, amigos Toma Já sei Vamos submissão Submissão Desistiu Boa Sabia Desistiu, moleque Boa Eliminamos um Vai vir aí, então Stone Cold Nossa, cara Pera aí Vem aí, T-Styles Vem Stone Cold Meu Deus Eu vou fazer o vlog O Fischer do Jornil Que gântula é essa? Eu não vou ganhar nunca assim, cara Só doidão, viu? Só carga pesada Será que vai acabar? Será que vai acabar? Vamos lá One Nossa, só deu pra contar um Toma Ai, meu Deus Socorro Nossa Cara, é difícil, hein? Sai Stone Cold Sai Stone Cold Meu Deus Meu Deus Ai Vai pra fora do ring Isso É até bom ficar fora do ring Porque Aqui não tem nada Boa Reverti Verdade Isso eu Dá pra mim ganhar assim, né, cara? Dá pra eu deixar ele 10 segundos aqui fora Eu posso tentar isso Boa Vai acabar Vai acabar, vai acabar Vai acabar Entra, entra Ganhei, 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 ganhei Aê Eliminei Boa Boa, moleque A Roma Race Cara, o que que é isso? Meu Deus Ah, para, velho AJ Styles Stone Cold E Roma Race Oh, para com isso Cê é louco Só carga pesada, velho Aí vocês querem me matar também? Aí, pega ele Pega ele Não Nossa Ah, aí vocês querem quebrar eu também, mano Pelo amor de Deus Aí Ah, vai pegar Vai pegar instrumentinho Pode vir, então Ficar aí sem mulher Eu não vou atrás de você, não Vem cá Vem cá, Roma Ah, vai pegar a cadeirinha, né Vai pegar a cadeirinha Não se garante no soco Então toma Já que se não se garante no soco Toma Caraca, velho Só opções Doida Ó Peguei Segurei Eu quero fazer o Arqueoma Mas tá bugando Boa Vamos fechar Vamos fechar Vamos fechar Vamos fechar Vai lá, vai lá Não deu nem pra cortar o Cara, não vai dar Ah Boa Pega a cadeira Pega a cadeira Você buscou a cadeira Nossa Do nada uma moto Essa da moto É muito aleatório Essa da moto É muito aleatório Do nada uma moto Você pega uma mão ainda Como se fosse A melhor coisa Se bem que tem tanta coisa mentirosa Nesse jogo Eu tô reclamando da moto Nossa Spear Moïou Aí já era Vai, vai One Two Boa Deu kick out Caraca Quase eu perdi agora Boa Levanta ele Levanta ele Coloquei lá em cima Girei Nossa Nossa Boa Agora eu tô com poder Meu irmão Toma Toma Levanta ele Levanta ele Nossa Ele reverteu Caraca Ai meu Deus O que ele vai fazer Vai fazer contagem One Boa Boa Reverti Reverti não né Opa Peguei Vai esse finish Eu tentei o arco Mas vai esse finish Senão eu vou acabar perdendo Girei Toma Vai Orton Vai Orton Vai pra contagem Orton Pra acabar Orton Por favor Ah olha a contagem demorada Ah olha a demora De contagem Ah cara Tô ferrado Você é louco Eu vou é fugir Vou fugir daqui Pega Pega a cadeira Nossa Tem cadeira infinita aqui Pelo menos isso Nesse jogo Vem Roma Vem Vem cá Venha cá Venha Venha Vem cá Roma Ah Então vai brincar de objeto Toma Toma Ai caramba Defende Toma Boa Boa Ai caramba Spear Já era Já era Perdi Ele não fez a contagem Eu não entendi porquê Vai fazer Agora vai fazer Deu tempo de descansar um pouco Vamos ver Ah não dá Não dá nem pra dar kick out Perdi Ah não dava não Vitória De Roma Reigns Ah mas nem dava Cara Você é louco Olha o time de adversário Difícil bicho Ainda eu fiz dois Finisher no Roma Ele resistiu Você é louco Mas é isso aí galera Deixa o like Comenta o que vocês acharam Eu fui bem até Eu fui bem Faltava ó Esse e mais um Um abraço Até a próxima E fui hein Ó Ganhei algumas coisinhas Ganhei algumas coisinhas Pelo menos Não foi uma surra Que eu fiquei de mãos vazias Né E ainda subi de level Tá bom Mas é isso aí Um abraço Até a próxima E fui